Evidências concretas, tá. Oi, sou eu. Oi, então, no que tá pensando? Tô pensando que estraguei tudo e uma criança perdeu o pai. Te conheço o suficiente pra dizer que você precisa pegar mais leve. E a polícia? Eles têm pistas do Lee? Não tô nem procurando ele. Nem a Yuri acredita em mim.